Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, eu faço um super marido na China E depois desse vídeo, aí eu vou mostrar pra vocês a minha bananeda Então, vamos começar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos Vamos Um, dois, três e já Lança Aí agora a minha bananeira Então, beijo até o próximo vídeo